Música Na cobrança Suel, no meio pra Xande GOOOOOOOL Da Copa Grill Xande, camisa número 10 Na cobrança de escanteio do Suel, de primeira Mandou a canhota no fundo da rede, Gustavo É uma jogada que vem dando muito certo Nessa temporada da Copa Grill Suel, bateu o escanteio, Xande se antecipou a marcação Pegou de primeira, mandou no alto Do goleiro Ivan, que não conseguiu fazer nada 1 a 0 Copa Grill Foi pra finta, ganhou do Rafinha, linda a finta do Johnny Passou na direita pra Bruno Petri Bola batida GOOOOOOOL Gol da Copa Grill Fez uma finta desconcertante O Johnny largou na direita pro Bruno Petri Que bateu forte na cabeça Marcos, segundo a Copa Grill, hein, Gustavo Lindo gol da Copa Grill Grande jogada do Johnny aqui pela esquerda Passou como quis pelo Rafinha Encontrou o Bruno Petri na direita Esse dominou e fuzilou o goleiro Ivan 2 a 0 Copa Grill E o Willian, aquele experiente pivô com passagem pela seleção brasileira Já foi artilheiro de uma edição da Liga Nacional Muita experiência em quadro Recupera a Copa Grill com o Suel, que parte no contra-ataque No carrinho GOOOOOOOL Da Copa Grill Suel, puxou o contra-ataque pelo lado esquerdo O Lucas tentou o carrinho por trás Não atingiu o jogador da Copa Grill E depois caiu, tomou o primeiro gol, tomou o segundo 3 a 0 pra Copa Grill É o Willian GOOOOOOOL Da Copa Grill Willian, cobrança rápida de falta no meio Ele estava livre, virou e bateu William Lucas Biel na marcação, vira pra cima do Biel Ganha a jogada, bola batida GOOOOOOOL Do Blumenau Na jogada individual O Lucas virou pra cima da marcação do Biel Fintou pra esquerda, puxou pra direita Bateu forte na gaveta Passe do Barbosinha Ela toca no Lucas Sobra com o Ivan Que faz a firme defesa Lucas segue caído Ivan bate com o ataque GOOOOOOOL Do Blumenau Do Blumenau E um golaço, hein, Gustavo É, o Ivan estava esperando o Lucas se levantar E acabou ficando sem tempo Nisso arriscou o chute O Renan baixou que ele ia lançar a bola Acabou sendo surpreendido Mandou pro cobertura o Ivan Terceiro gol dele Ele golaço do Blumenau Mais um 4x2, Copa Gril agora É Mas atrás não cai Chegando o Villian Ganhou da marcação Mal batida GOOOOOOOL Da Copa Gril Villian recebeu o passe na direita Virou em cima da marcação E bateu baixo O rasteiro à direita do Ivan Foi pra rede a Copa Gril, Gustavo É, o Villian recebeu na direita Não é perna boa Mas conseguiu o giro sobre o pica-pau E arriscou o chute cruzado Não saiu muito forte Mas foi bem no cantinho E o Ivan não alcançou 5x2, Copa Gril no Nebraga Mais atrás com o Ivan Vem pro ataque o goleiro Autor de um gol Faz a finta Bola batida GOOOOOOOL Do Blumenau O Ivan foi pro ataque Passou o pé sobre a bola Armou à direita Bateu um canhonaço No canto baixo direito do Renan Que nada pôde fazer Marca o terceiro Blumenau, Gustavo E não foi um simples gol do Ivan, não Ele deu um lindo Finta agora no Barbosinha Tirou o pivô rodonense da jogada Avançou e fuzilou o Renan Golaço do Ivan 5x3 Tchau, 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 tchau 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 Obrigado.